Segundo a estrutura para classificação da diarreia, tem a diarreia considerada diarreia alta e essa diarreia alta pode ser pré-epitelial ou pré-entérica, que está mais relacionada a doenças do estômago, pâncreas, fígado, das vias biliares. Tem a epitelial ou entérica, que pode estar relacionada com defeitos não seletivos do próprio enterócito, com defeitos seletivos, e aí tem relação com essa questão de má absorção e outras questões congênitas. Defeitos da área absorvente, então pode também ter algum defeito em áreas que eventualmente tiveram que passar por alguma cirurgia, ou que tem alguma fístula, atresia, jejum no ileal, ou que tem alguma síndrome do intestino curto. Isso também pode levar a uma diarreia alta. Ou ela pode ser também pós-epitelial ou pós-entérica. E aí ela vai estar relacionada principalmente com os defeitos da lâmina própria, na região lá do intestino, defeitos nos vasos linfáticos e defeitos nos linfonodos mesentéricos. A diarreia baixa, ela já tem relação com as alterações no colo, no reto e no ânus. Ela pode ser não sanguinolenta ou sanguinolenta. A não sanguinolenta, ela pode não ter comprometimento sistêmico. É o caso do que acontece principalmente com os pacientes que apresentam esse tipo de diarreia e que tem síndrome do colo irritável. Ou tem alguma questão relacionada ao uso de medicamentos. Ou que sofreram um pós-cirúrgico. E a partir desse pós-cirúrgico, eles desenvolveram alguma alteração, levando a esse tipo de diarreia baixa não sanguinolenta. Ou pode ser uma diarreia baixa não sanguinolenta com comprometimento sistêmico. É o que acontece com as doenças inflamatórias intestinais. E com doenças relacionadas a desordens endócrinas, como por exemplo, o diabetes médico. E tem também a diarreia baixa sanguinolenta, sem o comprometimento sistêmico, que pode ter relação com algum tipo de câncer, ou proctite ulcerativa, ou colite pós-radiação. Ou com comprometimento sistêmico, que tem relação com a retocolite ulcerativa, ou algum tipo de câncer, ou até mesmo infarto mesentérico. Obrigado.